E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à live, um vídeo que está aqui de volta com The Sims Freeplay E hoje, eu não sei o que a gente vai fazer, mas olha só O evento do City Interiorano O prêmio de passatempo com limitação de tempo Os móveis do City Interiorano chegarão em breve à cidade sim, por tempo limitado Prepare-se comprando a bancada de carpintaria na loja Promoções Caseiras Então, olha só, a gente precisa ir lá na loja de Promoções Caseiras Comprar a parada toda, não é mesmo? Olha só, porque o evento está chegando, ele ainda não chegou E sobre o progresso da comunidade global, como vocês podem perceber Tudo já foi desbloqueado, certo? Tinha gente, eu vi bastante gente reclamando lá no Facebook Que, ah, não estava andando, não estava andando Gente, andou de uma vez Isso anda de uma vez, é muito legal Muito legal mesmo Então, olha, já está tudinho desbloqueado, certo? Então, vocês já podem ficar sossegados Olha só, porque eu já posso até receber tudo aqui E você vai recebendo até chegar aqui ao último E foi, parabéns à comunidade de The City of Jogos Grátis Com a colaboração de todos, vocês se bloquearam todos os prêmios para a comunidade E ainda faltam 18 horas para acabar o evento Então, maravilha! Agora aqui para a cidade, eu já vou comprar o negocinho lá na loja de Promoções Caseiras Promoções Caseiras, a mesa de carpintaria, né? Que ele falou Deixa eu só achar a loja Aqui, ó Essa aqui é a loja de promoções caseiras E aqui em passatempo a gente tem que comprar a bancada de carpintaria Que é essa daqui, bancada de carpintaria Eu não sei, eu preciso de um sim para fazer isso Deixa eu ver qual sim Meu que é carpinteiro Porque eu tenho um sim carpinteiro Aqui, ó O Len Scott é carpinteiro Então, é provável que na casa dele tem uma mesa de carpintaria, não é mesmo? Olha só Aqui, ó Temos duas até Nem só uma São duas mesas de carpintaria Carpintaria Precisamos praticar isso, né? Porque é provável que eu tenha que aumentar o meu nível de carpintaria É bem provável de verdade Então, deixa eu achar ele aqui de novo, ó Eu tô nível 1 ainda com 40% Então, eu vou terminar E eu já vou aumentar o nível dele Já vou deixar bem legal Bem feitinho Pra ver se a gente adianta o evento, né? Vou deixar ele já num nível legal aqui de carpintaria E a primeira coisa que eu vou fazer Eu vou deixar esse povo ocupado Por quê? Porque eu vou botar ela pra dormir Pra dormir Eberna aí Que é bom que a gente ganha um XPzinho E a criança Eu vou colocar ela pra brincar Coloquei ele pra pensar Sobre a hora de brincar Porque aí a gente fica só com o cara aqui Fazendo o que ele tem que fazer Ó, já estamos nível 2 Beleza, né? Estamos nos preparando Para o passatempo Eu posso clicar aqui também Que eu já fiz aqui Pra ganhar a mesa de pebolim Então, eu já tenho tipo tudo, né? Eu posso começar uma coleção nova Pra ganhar XP Mas... Pra mim, um XP aqui não faz diferença Porque eu não quero subir de nível igual louca, né? Só preciso subir o nível dos passatempos Eu tenho muito passatempo pra trabalhar Porque o pessoal precisa subir os níveis, não é mesmo? Então, hoje vai ser subindo níveis de passatempo Muito bom Ó, aproximei aqui um pouco a câmera Pra gente ver de pertinho E vamos lá Vamos subir o nível dele Que usando os PEVs Meus PEVs estão esvaindo muito rápido Mas não tem problema Não tem problema Olha só Maravilha A gente já vai chegar no nível 3 Eu não sei se eu deixo ele já no nível 6 Porque eu tô com medo de ter que subir os níveis E aí eu já tá com os níveis todos prontos E agora? Agora eu não sei o que fazer, não é mesmo? Eu não sei o que fazer Mas tudo bem, não tem problema, né? Na real, eu vou subir ele até o nível 4 Vou deixar ele no nível 4 E em vez de trabalhar os passatempos hoje O que vai ser um pouco chato, né? Pro vídeo Eu vou trocar o visual do pessoal Porque já passamos do Halloween Não precisamos desse pessoal todo vestido de Halloween, não é mesmo? Então vou chegar ao nível 4 aqui e já volto Ó, cheguei ao nível 4 já Então, beleza Ganhei um pouco de simoleons E a seguir Ganho 10 mil habitantes pra cidade Beleza Tô aqui com o meu nível habilidoso de carpintaria Agora, eu vou trocar o visual dessa galera Porque eles estão tudo vestidos de Halloween E não tem necessidade dessa galera estar vestida para o Halloween Então, vem aqui, criança Vamos trocar de roupa Então aqui, o primeiro Vamos trocar a roupa dele Vamos colocar um traje bem bonitinho Bem fofinho de criança Então, vamos Olha esse traje, gente Olha que gracinha Ai, que lindo Que lindo Todo estiloso Olha só Tem várias roupas assim A roupa de VIP Olha o desenho da mamadeira na roupa Que gracinha, gente Que bonitinho Ah, meu Deus Eu não aguento Ai, que lindo Que lindo Vou deixar essa azul Que eu achei muito fofo Muito fofo O pijama dele Eu vou trocar também Vou colocar esse aqui Deixar ele de pijaminha Deixa eu ver se tem outras roupas Olha só Eu posso comprar trajes de banho Que eu acho que eu não tenho, não É, não tem Vamos comprar um traje de banho pra ele Pra ele ficar bem lindo e maravilhoso Vamos Então eu vou comprar esse aqui Obter Esse vai ser o traje de banho dele Ai, que lindo Que lindo Olha só Tem uns chapéuzinhos Ah, meu Deus Que coisa linda Ai, tem do cabelo lourinho Tem do cabelo ruivinho Olha pra isso, gente Que coisa mais linda Esse vai ser o traje do meu filho Meu filho É muito estiloso É muito estiloso É muito estiloso Olha que coisa mais linda De se ver O bebê Mais estiloso Do mundo É esse É esse O bebê mais estiloso Do Brasil Minha gente Essas são as roupas de VIP Todo mundo tem que ter VIP Olha essas roupas aqui Olha pra isso Ah, não É lindo demais Lindo demais Ah Maravilhoso Maravilhoso O bebê mais estiloso do mundo É o meu Maravilhoso Eu vou até trocar o traje dele Vou colocar de outra cor Aqui não tem o chapéu branco, né Tinha que ter o chapéuzinho branco Pra ficar ainda mais bonito Ah, gente Lindo demais Lindo demais Olha pra isso Maravilhoso Deixa eu ver aqui na loja Ah Olha só Estamos na época de chuva Já posso comprar uns Os guarda-chuvinha, ó Vou comprar uns guarda-chuvas Bem bonitinhos E É, não tem mais Olha, tem uns outros trajes aqui, ó Pra comprar Ah, gente Que bonitinho Obter Eu vou obter todos esses trajes Nossa senhora Bonitinho demais Ó, comprei uns trajes novos E temos guarda-chuvas novos Lindo demais Agora eu vou trocar o traje de outras pessoas, né Vamos deixar esses cintos todos estilosos Estão lindos e maravilhosos Ai, que linda Elizabeth é linda demais Eu tenho cinco cabelos novos Olha, cabelos de princesa Uh, cabelo de princesa Temos algumas tatuagens novas que eu comprei Temos vários trajes Olha esses trajes Trajes lindíssimos Nossa senhora, Elizabeth Elizabeth Oh, Elizabeth Elizabeth Chiqueresma Tá chiqueresma Ó, tem esse Vou comprar Vou comprar Vou comprar uns trajes novos Umas roupas bonitas A gente tá aqui na época de frio, ó A gente já compra as roupas de frio aqui também Entendeu? Já compra as roupas de frio Olha esse vestido aqui também Muito bonito, hein Uhum, uhum O que mais? Guarda-chuvas Temos que comprar uns guarda-chuvas Para os adultos também Olha só Já compramos aqui todos Quase todos Trajes Eu já olhei Sapatos Vamos ver se temos algum sapato bonito É, nem tem, nem tem Ahn Parte de cima Vamos ver se temos partes de cima bonitas Nem tá tendo também, não Era poucas roupas, né Poucas roupas bonitas Pijama dela A gente precisa trocar esse pijama, né Elizabeth Esse pijama seu aí não tá legal Uhum Tá muito de véia Não tá bonito não Tá bonito não Ó, isso aqui já tá melhor Já tá mais Né Já tá mais fofinho E aí você fica descalça mesmo Maravilhosa Vamos trocar esse traje seu aqui Porque ela não pode ficar tão chique assim também, né Minha gente Vamos deixar ela Mais de boa Mais de boa Mais tranquila Mais roupa de Inverno Vamos colocar Porque ela tem que ficar Acho que era esma Olha, tem as roupas de veraneio aqui Os macacões Eu acho que é de veraneio Eu nem sei Eu sou meio perdida Nessas coleções do The Sims Sabe? Eu não entendo muito bem não Ah não Acho que as roupas de veraneio São essas aqui Essas É Essas são as roupas de veraneio Aquelas lá São macacões Alguma coisa Ah gente Eu não sei Que roupa que eu vou deixar Elisabeth Queria que ela ficasse muito chique Mas não tão chique assim Sabe? Porque olha só Essa aqui é maravilhosa Essa roupa Mas é muito chique É chique assim É ao extremo Essa vestida é bonita? É bonito Olha só É lindo Na realidade Mas esse sapato Não combina em nada Será que eu consigo Colocar outro sapato? Ah eu consigo trocar o sapato Ai que maravilha Que maravilha Vamos trocar esse sapato Elisabeth Ai mas eu queria botar Uma roupa de inverno nela Caju é muito indecisa Ó vou trocar esse cabelo Porque esse cabelo aqui Tá muito chiquaresmo Não precisa ser tão chiquaresmo Olha só Eu gosto desse Olha esse aqui Esse aqui é lindão Lindão esse Uhum Ou esse Ai meu Deus Ai esse aqui Esse 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 tá muito mais lindo Tá muito mais lindo Eu preciso trocar essa roupa aqui Eu vou colocar a roupa de inverno Prontinho Resolvida a roupa de Elisabeth Elisabeth já está pronta Para o inverno não é mesmo? Maravilhosa Maravilhosa Roupa de inverno de Elisabeth Está ali Eu não sei o traje de banho Que ela usa Nós temos outros Bem bonitos Por aqui não é mesmo? Vamos colocar um outro traje de banho Na Elisabeth Olha eu acho que esse tá bonito Ou esse? Hum Não sei Não Vou deixar ela de maior Porque ela já é uma senhora Não é mesmo? Está uma mosca Que Jesus Christ Linda Maravilhosa Traje de banho Aí tem ali o pijama dela Cadê o pijama dela? Este daqui Porque não temos muitos pijamas Não é mesmo? Deixa eu ver se tem pijama para comprar Não tem pijamas para comprar Então vai ter que ser esse mesmo E acessórios Ó Mesmo se eu colocar o brinco nela Não vai dar para ver Por causa do cabelo Então Não adianta, né? Maravilhosa Elisabeth Maravilhosa Yes Essa roupa mesmo Que ela vai ficar usando Agora vamos trocar a roupa Do Maradona Olha só Maradona Não Meu filho Não O Maradona também ganhou umas roupas Chiqueresma Uhum Uhum Vamos deixar o Maradona o que? Maradona invernal? Ou Maradona mais chiqueresma? Não sei Vamos ver Calças Que traje masculino Não tem uns trajes masculino muito bonitos Então Tem que escolher assim Separadamente Ó Eu gostei dessa calça Com essa camisa Vamos ver Talvez eu troque Olha só Maradona Ficou gatíssima agora, hein? Maradona tá muito gato agora Maravilhoso Agora eu coloco esse Ou esse 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 Todo de preto Maravilhoso Vamos ver se a gente bota uma barbinha numa ara Não, né? Não Melhor não E agora? Como é que eu volto? Pro anterior Uh Aqui Lindo Maravilhoso Maradona Lindo demais Lindo demais Deixa eu ver se tem um outro cabelo aqui Maradona raspou o cabelo Maradona raspou o cabelo E tá Gaticíssimo Agora vamos ver os trajes de banho A gente precisa comprar um traje de banho para Maradona Ou não Temos aqui uma bermuda preta maravilhosa Maradona todo bombado E Pijamas Aqui Vamos trocar de pijama, né? Maradona Ah, meu Deus Vou colocar ele de animador Beleza, Tony? Você é animador agora E Vamos ver os trajes VIP de Ahn Jovens adultos É o mesmo do Maradona Hum Então não é legal Não Trajes Vamos ver um traje Ó Uhum Tony ficou gatíssimo com essa roupa Adorei Tá lindo, Tony Tá lindo Lindo Deixa eu ver Se eu boto uma barbinha no C Hum Não, né? Você sem barba é mais bonito Sem barba é mais bonito Vamos ver um pijama para o Tony Ó Botei uma pantufa E um short no Tony Pra ele Dormir E Roupa de banho Pro Tony também Vou botar uma bermuda, né? Minha gente Bermudinha Azul Ou vermelha Bermudinha vermelha Tony ficou gato demais Tá lindo Tá lindo Ela tava de bruxinha Tava bonitinha Tava Bonitinha demais Vamos pegar um Não Ah, meu Deus Vamos colocar ela de quem? Animador também É, porque a gente não tem nada, né? Então Animadora E vamos pegar um traje bem bonito Para a Ana Deixa eu deixar a Ana com esse traje azul Não Vou deixar ela com esse traje Que eu acho bonito Aí a gente troca esse cabelo dela Porque, né? Ninguém merece esse cabelo, Ana Vamos trocar esse cabelo Seu cabelo era que cor? Ai, meu Deus Esqueci Acho que era essa cor aqui Mas vamos ver um cabelo bem bonito O que é a Ana de coque? A Ana está de coque Agora eu quero trocar esse traje dela Porque eu já não estou mais gostando A pessoa ainda desses horrores aí Tá linda, Ana Tá linda Vamos trocar esse de pijama Seu A gente precisa de um pijaminha assim, né? Mais Bonitinho E traje de banho também Vamos trocar Vamos colocar um mais bonito Esse azul Que tá linda Tá linda Maravilhosa Esse é o traje De Ana Becker Eu vou colocar ela como geek E eu vou dar uma orb pra ela De bronze Maravilhosa Beleza Aqui Vamos trocar a roupa De Jane Cotton Colocar a roupinha aqui De adolescente Ó Eu comprei algumas roupas Então Bora lá Eu gosto Disso Acho legal Pra caramba Deixa eu ver Sapatos novos Ó Eu gostei dela assim Achei que ela ficou bonitinha Vamos trocar aqui O traje de banho dela Vamos colocar Sei lá Esse daqui Azul Também E o pijama A gente também vai trocar, né? Porque Esse pijaminha aí Minha filha Uh, 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 uh Ó A gente pode colocar o pijaminha assim De chocolate De ovo De páscoa Maravilhoso E eu achei que ela ficou muito legal assim Próxima É a nossa pré-adolescente Uh, acho que de pré-adolescente Tem menos coisa ainda Então É bem difícil Mas a gente consegue Claro que eu vou deixar ela com visual Bem kawai Bem bonitinha Olha só Ela tava com esse aqui Antes da gente trocar as roupas Então eu vou colocar ela com Um Esse daqui De pandinha Que ela tá linda De pandinha Deixa eu ver se ela já tem As trajes de banho aqui Não preciso comprar Deixa eu ver É, eu já tenho todos Os trajes de banho Olha só Tem mais esse traje aqui Pra comprar, hein? Né? Mais esse traje Para comprar Mas vamos trocar então O traje de banho dela Vamos colocar Esse aqui Esse Que eu achei que ficou legal E vamos trocar o pijama dela Ou a gente deixa esse? Acho que eu vou deixar esse Eu vou só tirar a calça Como é que tira a calça? Não tira? Tem que tirar, pô Ah, meu Deus Vou deixar esse aqui Achei que ficou legal E esse é o traje Da nossa pré-adolescente Mais um bebezinho Pra gente Trocar a roupa Essa é a Mari E Mari é uma menininha Então a gente tem que Colocar uma roupa bonitinha Nela Vamos ver Ela também tem umas roupas Muito judges Olha só Tem chapéu? Certeza que tem Olha isso Ah, meu Deus do céu Meus bebês são muito estilosos Sério É muito estilo Pra poucos bebês Muito estilo Para poucos bebês Vamos trocar aqui então Vamos colocar Uma bonita, né? Uma bonitinha nela Olha só Maravilhosa Muito estilosa Só que não Lógico Eu não vou deixar ela assim Né, minha gente? Pelo amor de Deus Não dá pra deixar a coitada Desse jeito Vamos colocar a roupinha Bonitinha nela Né mesmo? Vamos colocar a bonitinha Acho que esse aqui Ficou legal E o chapéuzinho Eu vou tirar, né gente? Eu não vou deixar Esse chapéu Na coitada da menina Como é que eu faço Pra tirar o chapéu? Eu queria deixar sem chapéu Não tem como? Deixa eu ver Tem, é só arrumar o cabelinho É só arrumar o cabelinho Então vamos escolher O cabelinho bonitinho Vamos ver se tem cabelos novos Não, não temos Então vai ter que ser Esse aqui mesmo Tá linda Tá linda Tá linda Agora o pijama dela É esse aqui Que a gente já viu E traje de banho Ela só tem esse Ah, eu posso comprar Vamos comprar um traje novo De banho pra ela Maravilhosa Maravilhosa Ó, dele eu coloquei ele Com esse traje aqui, ó Bem adolescente mesmo O pijama Eu coloquei esse daqui Que é daquela coleção, né? Que vocês já viram o vídeo Se não viram Tá nozinho Aqui em cima Vou colocar até uma meia nele Deixa eu ver Uma meia Colorida Meia colorida Lindo E o traje de banho Eu coloquei o short verde Beleza Então Mais um traje mudado Deixa eu ver agora Se já mudei o traje De todos Eu acho que sim Acho que já estão Todos muito estilosos E é isso Esse vai o vídeo De hoje Espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam De avaliar o vídeo Clica no gostei De se inscrever aqui no canal Caso ainda não seja muito inscrita A inscrito de comentar aqui abaixo O que vocês acharam Do visual da Galeras Que a gente tá Todo mundo lindo Todo mundo maravilhoso E é isso Beijo Até o próximo vídeo Tchau